Música 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 O senhor adversário do torneio vermelho presentando CD Pancó, João Pinto. O senhor adversário do torneio vermelho, João Pinto. O senhor adversário do torneio vermelho. 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 Segundo Rápido! Bora ganhar! Bota a cabeça, pô! Isso, 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 pô! Bota a cabeça, pô! Bota a cabeça, pô! Vai, ganho! Já tá! Calma! Calma! Vai, vai, vai! Calma! Calma! E vai, vai, vai! Calma! 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 Vai, cade! Checkinho! Calma! T stopping! Calma! Calma! A CIDADE NO BRASIL Música Mas vamos aqui, pô! Sem medo, pô! Você é forte também, cara! Um pra cima! Música Para junto! Terceiro ele não escurrar! Lute! Jó! 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 E vamos ao resultado oficial deste combate do rodante técnico, Tomé Guerreiro. E vamos ao resultado oficial deste combate do rodante técnico, Tomé Guerreiro.